Oi gente, sejam bem-vindos ao Raios JG. No vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo muito legal pra vocês que é mostrando o material escolar de 2020 da minha irmã. Oi gente, meu nome é Ana Clara, eu tenho 7 anos e eu vou pro segundo ano. E essa é a primeira vez que ela aparece aqui no canal, então vamos mostrar o material. A primeira coisa é essa tabuada aqui, normal, tá? Custou 70 centavos. Essa tela aqui de pintura pequena. Custou 7,50. Sim. Gente, aí tem... Essa coisa aqui. Essa pasta. Essa pasta aqui de 5,5 milímetros amarela. Custou 4,50. Esse livro aqui, gente, que não faz tanta parte do meu material. Atrás é assim, tá? Custou 13,90. É um caderninho. Mostra as figurinhas. Aqui é o lado de... Não é a coisa? E aqui é o lado de... As figurinhas. A Ana Clara já arrancou duas. É, gente, só como é, né? E a folha é assim. Sim, bem normal. Agora eu vou mostrar as canetinhas. Sim, as canetinhas aqui, gente. É de 12 cores. Da Compacto. Custou 8,90. É, gente. Esse lápis aqui, olha. Esses lápis aqui. Que é de 35 cores. 36. 36. Isso. 36 cores. Da Multicolor. Sim. Custou 23,90. E tem fluorescente. Eu acho isso muito legal. Tem um rosa fluorescente, um amarelo e um laranja. Essa pasta aqui, gente, que tem bolinhas. Não sei se dá pra ver aí na câmera, mas olha. É amarelo também. Sim. Meio grande. Da Dac. Custou 5 reais. Sim. Gente. Opa, caiu a cola. Calma. Eu já vou mostrar aí pra vocês. O estojo. Sim. Calma. Batei a cola, gente. Caiu. O estojo meu é esse meio azul, verde água. Não sei, é um azul, né? É um azul pastão. Sim, um azul pastão meio verdeado, né? Ela vai mostrar pra dentro pra vocês. Aqui é durinho. Aqui, gente, tem 24 elásticos. E tem uma parte aqui sem divisória. Beleza. Agora, ela vai mostrar o próximo índio. Agora, eu vou mostrar essa... Régua aqui, gente. Ela é azul, mole. É azul escura, né? Custou 4 reais. Essa tesoura aqui é azul, gente. Que ela está reutilizando. Sim. Esse carimbo que eu também estou reutilizando. A gente vai mostrar pra vocês. Ele é de carinho vermelho, meio laranjado. A gente vai mostrar pra vocês como é que é isso. Olha, gente. É uma carinha sorrindo. Sim. Bem bonitinha. Aí, gente. Tem essas duas borrachas de uma azul e uma verde de água. Pastéis as duas. Sim, gente. Eu comprei uma borracha igual essa aqui, ó. Num vídeo do meu material escolar de 2020. Então, se vocês quiserem assistir, cliquem aqui nos cards. E eu também organizei o meu estojo. Sim. Gente. Aqui, ó. Esse lápis aqui, ó. Um pastel. Meio verde, né? Verde. De borracha branca. Esse lápis custou R$12,50 da Estabilo. E esse aqui, a borracha custou R$12,90 cada um. É, gente. E tem esse lápis aqui, meio metálico azul. Tem a borrachinha azul. É. Custou R$1,60 da Tris. E tem esse daqui, que é meio metálico, né? E custou... É. E tem a borrachinha azul. Custou R$1,60 também da Tris. E tem... Esse lápis aqui, ó. Pinte. Que ele é dourado com branco. Com a borrachinha branca. Da Tilibra, da linha West Village. Custou R$1,20. Esse apontadorzinho aqui, gente. Que ele abre os olhinhos quando o lápis já estiver bom. A ponta já estiver boa. É. Aí os olhinhos dele são. Aí abri aqui, ó, também. Da MAPD custou R$7,90. Essa cola aqui. Esse apontador aqui, gente. Né? Azulzinho. Da Faber-Castell. Custou R$7,90. Essa cola aqui branca. Eu tenho um apontador igual esse. Só que roxo. Eu mostrei no vídeo do meu material escolar. A cola custou R$5,90. Rosa, da Faber-Castell. Essa cola aqui, né? Líquida, normal, branca. Custou R$1,20. É da Frama. Frama, eu acho que fala assim. E agora, pra mostrar a mochila. Eu acho ela muito legal. Essa é a minha mochila, gente. Ela é uma mochila azul de escóis, tá? Ela é uma mochila azul. E ela muda de cor. Dá por quê, gente? Olha, ela é de cor. E cada dia eu posso ir pra escola com a cor. É. Agora eu vou mostrar ela por dentro. Ó, vem com esse pompom branco. Que é um chave. Que é um tipo de chave. É. Tem esse compartimento. Assim. E tem esse maior. Que é assim, gente. É bem grande essa mochila. Eu acho que vai dar pra guardar tudo. É. Vem com a orelhinha, gente. Sim, eu acho que a orelhinha é muito fofinha. E é assim atrás. Azul. Tem um bolsinho aqui no lado. E tem só um bolso aqui. E aqui nesse lado não tem. É. Então essa é a mochila que ela vai usar. Esse, ó. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar seu like. Se inscrever no canal aqui embaixo. E ativar o sininho da notificação. E assistir os meus outros vídeos. Beijinhos. E até a próxima. Tchau. Tchau!